Rapaziada, eu não acredito, mano, olha só, fui ligar aqui, ó, tá saindo fumaça, ó Tá fumaciano, mano, deu muito ruim, olha o tanto de fumaça que tá saindo, velho Olha só, galera, nossa, o kit deu ruim, mano Tá saindo fumaça, ó, vocês tão vendo? Dá pra ver, né, ó, tá fumaciano, até na lenta tá saindo fumaça, ó Tá vendo, ó, olha o tanto de fumaça, mano E aí, galera do canal, beleza? Como é que vocês tão? Tudo de boa? Bom, gente, a gente tá aqui na SBS, vai trocar o óleo aí da popzeira E olha só, a gente tá com um inscrito aqui, o Luiz Manda um salve aí, Luiz Prazer, pessoal, sucesso, Pedro E é isso aí, Luiz acompanha os nossos vídeos aí, ó Motoca do Luiz tá aqui, essa Twister E o Luiz tem uma pop também, né, Luiz? Sim, sim, tá lá no sítio Ai, que bacana, é isso aí, ó E aí ele tá agora de macria aí, Twister Fechou? Então é isso aí, tamo junto Valeu, Luiz, pra acompanhar o canal Tamo junto E bora lá, galera, que legal também, ó Tem o nosso grande parceiro aí Aqui na SBS Olha a popzeira aqui, ó É, tá bacana essa daqui, né, rapaziada, ó Com escapamento Dory Olha lá, tá de Dory Tem os detalhezinhos Manoplinha da Circuito O que mais aqui que a gente tem? Ali embaixo, passadorzinho normal E toda adesivada Dessa motoca aqui, ela tá originalzinha, tá? E é isso aí Eu falo pra mexer na parte aqui do motor De motor, mas o dono aí Prefere deixá-la original E aqui tá a fúria da noite, né, rapaziada? Fúria da noite aí Nosso projeto excepcional Já rodei 500km aí Com o 4mm E agora, galera, uma coisa muito importante aí Quando você for colocar o seu 4mm E amaciar ele Que precisa amaciar bem esse 4mm, tá? Você vai ter que trocar o óleo Tá? Então, vou trocar o óleo Rodei só 500km Vou trocar o óleo E agora vou pra segunda parte do amaciamento Aí que vai ser uma pegada um pouco Mais race Uma pegada um pouco mais forte Vou andar mais forte com a moto aí Por enquanto eu andei bem tranquilinho Não acelerei Mas agora, depois que a gente trocar o óleo Eu vou rodar mais forte Vou colocar o óleo 10W40 Semi-sintético ou é sintético Vou olhar depois, vou te mostrar Vou mostrar pra vocês Mas é assim Por que eu vou rodar com esse óleo? Porque ele vai ser um óleo mais grosso Quando a temperatura do motor subir, tá? Porque, lógico, né? 4mm taxado O motor vai ficar mais quente Então a gente precisa de um óleo um pouquinho Mais grosso Quando a temperatura de funcionamento ideal Já estiver acontecendo Beleza? E, lógico, eu vou usar o 10 Porque o 10 ele vai ficar mais fino Quando ele tiver Ah... Frio, né? Ainda mais agora, nessa época do ano Fechou? Então é isso aí A gente vai pegar o óleozão ali E fica ali É o seguinte, ó Falei com o boy Ele falou pra manter o óleo Que eu sempre uso Que é esse aqui Pera aí, rapidinho, ó Ó, esse aqui, ó Motun 5010W30, tá? Então a gente vai manter o mesmo óleo Eu falei que ia usar um óleo mais grosso Porém o boy falou Não, mano Continua com o mesmo óleo aí E tal Enfim Vamos seguir o mestre, né, mano? E é isso aí Então vamos colocar aí Lembrando, galera São 800ml na Pop Não coloca um litro Se você colocar um litro De óleo na Pop Ela vai cuspir esse óleo, mano E ela vai jogar esse óleo de volta pelo TBI Vai cair lá na caixa de ar Vai melar tudo a caixa de ar Vai encher a caixa de ar de óleo Vai sujar o filtro Fica uma lambança E é isso aí Tá? Beleza? Aquele rapaz ali, ó Ele colocou um litro de óleo uma vez Na Pop branca ali fora Mano, ficou uma meleca Então é 800ml Vamos lá Vamos lá bom então rapaziada é isso aí a gente colocou olha aí completou 800 ml tudo certinho é agora uma dica aí que eu passo a vocês aí toda vez que vocês trocarem o óleo aí e deixar a motinha ligada de novo como se fosse a primeira partida do dia tá para a temperatura do óleo aí subir um pouco circular tudo de novo fechou e é isso aí então é isso aí galera óleosão feito a gente fez todo serviço aqui na SBS tá grande abraço aí pessoal lembrando que eu vou deixar o site da SBS aqui mano que eles tem tudo que você precisar o retrovisor da F8 ali ó o f8 os bagulhinhos para colocar na dos ferros tem tudo tudo isso aqui vende no site então se você quiser aí é só você entrar no site aí da SBS eles entregam para o Brasil inteiro tá o militec lá e o militec ali ó então é isso aí aí fechou galera tamo junto e é nóis E aí 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 Obrigado.